Fim de semana ser mais incrível. Sem dúvida. Chefe Léo vai ensinar pra gente a preparar um pudim de ovo. Um ponto ovo. É uma coisa irônica, porque o pudim vai ovo, né? É mesmo, né? Pudim de leite condensado, pudim de culto, vai ovo. Mas esse aqui, a base é o ovo. Vai bastante ovo, açúcar, não vai leite condensado. É um pudim super barato, tá? Bom. Pra você que, né, como a gente tava falando ali, tá apertado e tal, pudimzinho, adoçar um pouquinho a vida. Não é caro, todos os ingredientes são baratos. É mesmo, tem poucos ingredientes. Pouquíssimos ingredientes. A nossa função aqui é facilitar a sua vida. Gostei. Então, ó, 500 ml de leite, 4 ovos, 50 gramas de açúcar ou meia xícara. Isso. Essência de baunilha e canela em pó a gosto. Depois, para o culi de morango, é culi, 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 culi. É isso? É culi de morango. Culi de morango. Culi de morango é uma espécie de um molho de morango, frio. Não vai no fogo, nada. Ele só tem aí o morango e açúcar. Nem água ele vai. Morango e açúcar, só. E o suco de um limão? E o suco de um limão, é. Dá uma acidez melhor. 500 gramas de morango, duas xícaras, 150 gramas de açúcar, meia xícara e suco de um limão. Isso. O limão ajuda a dar esse aspecto mais cremoso pra esse molho. Ah, é, porque ele é espessante. Tem espessante, tem pectina, então ele ajuda bastante nisso. Cully é uma opção, tá, gente? É opcional, porque ela não é uma sobremesa muito doce. Ah, tá. É pouco açúcar nela. A gente coloca um pouco de açúcar ali em cima, dá uma maçaricada pra trazer uma casquinha. E eu resolvi fazer o Cully, porque eu também tinha bastante morango aí. E queria aproveitar, né? Queria aproveitar. Porque morango rápido é estraga. Exatamente. Então, assim, se eu não vou usar esse Cully como na sua casa, se eu não for utilizar tudo, congela. Ah, legal. Você pode usar ele também como uma base de suco, se você quiser. Põe nas pedrinhas de gelo, nas forminhas de gelo, usa como suco. Gostei. Né? É legal. Natural também, que é importante. Bom, vamos começar? Uhum. Super simples, tá, Abby? Primeiro de tudo, gente, leite na panela. Tá quente aqui, viu? Ó, tá quente, viu? Vocês fiquem aí, esperto aí com a fumaça, porque tá quente. Ó, esse leite não é pra ferver. Ele é pra quê? Só pra aquecer, tá? Tá. Vai dar uma aquecida, uma leve, uma leve aquecida. Não vou deixar no fogo muito alto. Enquanto o leite vai aquecendo, eu vou misturar aqui, Abby, ó, os ovos. Tá. Aqui. O açúcar. Uhum. Peraí, tem uma casquinha aqui, ó. Uma casquinha de ovo. É, casquinha de ovo não é legal, né? Dá aquela crocância. Dá uma crocância. Indesejada, indesejada. Exatamente isso. Quando você vai fazer o ovo mexido e dá um crocante, você fala, opa, acho que foi a casquinha. É, não é tão bom assim a casquinha do ovo, né? Casquinha de ovo é bom pra você alimentar as plantas na sua casa. E uma coisa que eu aprendi aqui, eu aprendo tanto no Santa Receita, de verdade, todo dia, eu tava conversando hoje com o Levi, eu aprendo aqui todo dia, todo dia um aprendizado. Eu também, sabia. E eu lembro que a gente tava com uma pauta de planta, planta, aí eu perguntei, o ovo e a casca, ele falou assim, é ótimo colocar na terra, mas você precisa bater e misturar na terra. Eu falei, faz todo sentido. Todo sentido, minha assim. Porque eu vou pegar a casca de ovo e colocar na terra, o que a terra vai fazer ali com a casca de ovo? Nada. Só vai sujar o ovo. Vai dormir ali. Exatamente. Então, processe tudo aí na sua casa, tá? Processar de novo, eu tô processando demais. Você tá hoje, você tá ó. Hoje eu tô processando todo mundo aí. Você tá muito justiceiro hoje. Hoje eu tô justiceiro, exatamente. Ó, misturei aqui o açúcar, o ovo e a baunilha. Nesse caso aqui, a baunilha não pode ser opcional, gente. Tem que ter uma baunilhazinha, tem que ter um saborzinho, é bem gostoso, né? Ó, misturo bem aqui e aí, Abel, eu vou pedir a sua ajuda agora, tá? Eu vou pedir que você vire este leite aqui pra mim. Olha aí, ó, você... Enquanto eu vou mexendo. Você acredita que eu consigo? Consegue, claro que consegue. Isso é um processo importante, porque a gente vai cozinhar aqui o nosso ovo aqui. Então eu não posso parar de mexer e você vai colocando o leite pouquinho em pouquinho. Que responsabilidade. Não é nada, pode colocar aí, eu confio em você. Por isso que o leite não pode estar muito quente, não pode estar fervendo o leite. Pode ir derramando sem parar. Sem parar? Sem parar. Aí, ó, não se preocupa. Pronto, pronto, já não talhou mais. Pode colocar todo o resto agora. Pode, já joguei uns pouquinho pra fora. Não tem problema, você deu uma de Leonardo, você Leonardo agora. Leonardo, é. É engraçado, tem alguns amigos nossos que viram verbos, né? Ih, Leonardo, hein? Leonardo, hein? Aí, ó, a Abby acabou de leonardar aqui na bancada, deu uma sujadinha. Vou pegar um paninho. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, Abiane, você pode... É, pode ser um papelzinho, papelzinho, papelzinho. Isso, pronto, pronto. E o leite, olha, é uma coisa que suja, que é uma beleza. O leite, mas gente, o leite parece que uma gotinha de leite esparrama pontudo. É porque ele é branco, quando é água, a gente não vê, né? É verdade. Agora o leite é branco, ele suja mesmo, é uma beleza. Pronto. Ó, como é fácil, Abby, tá pronto o nosso pudim. Só isso? A base do pudim tá pronta, tá? Mas e agora? Não tem segredo. Agora a gente vai colocar pra assar. Aí eu tenho aqui uns ramecãs. Mas já, olha que rápido. É muito fácil, eu falei, é super simples, ó. Tem aqui uns ramecãs, né? Você pode, por exemplo... Eu acho muito chique falar ramecã. Hoje a gente tá muito francês, né? Ramecã. Ramecã. Abajur. Culecular. Culecular. Não, é culecular. Não, nada a ver. É italiano, italiano. O mais legal que eu falo, ele vai na onda. Tá tudo parecido ali, tá tudo junto ali, tá tudo certo. Bom, aí você vai pegar uns ramecãs, né? Ou algo de louça, pode ser uma xícara. Xícara fica legal também. Uma xícara fica uma bela apresentação também. Mas no caso, como nós temos os ramecãs aqui, ele é próprio pra isso. Ele vai no forno. Não vai intercancar nada. Ele é bonito porque você já serve aqui, né? Não é um pudim pra você desenformar, é um pudim pra você comer direto no ramecã. Então é legal já servir dessa forma. Gostei. Aí você coloca nos ramecãs. Você viu que não precisa bater em liquidificador nada, né? Você só misturou aí. Só misturei, sem problema nenhum. Ah, mas não vai ficar com gosto de ovo? Não vai. Não vai, porque você mexeu. Vai cozinhar aqui, mexer, tá tudo certo. E aí, Ab, também não vá até o final. Deixa um espacinho de mais ou menos um dedo. Porque fica bonita a apresentação também. É, eu acho também. Porque você, quando você coloca muito assim em cima, às vezes não dá pra você colocar um coulis, se você quiser, né? Ou queimar com açúcar. Então deixa ele um pouquinho mais fundo aí, que ele fica bem mais bonito. Aí, gente, preencha tudo. Aí vão me perguntar, ah, mas dá pra fazer numa assadeira grande, igual de pudim? Uma só, igual pudim? Dá também. Também dá. Não tem problema nenhum. Só que vai demorar um pouco mais pra assar, tá? Até sobrou um aqui, ó. Porque ele é bem líquidinho, né? Ele é bem líquido, então ele vai demorar um pouquinho mais pra assar. Mas dá também. O processo é igual do pudim, como a gente vai fazer aqui no banho-maria. Aí você leva pro forno. Tá. Você leva ele pro forno, né? Vou colocar no forno. E aí você faz em banho-maria. Que é aquele esqueminha lá. Aquele esqueminha. Isso é muito importante, tá, gente? Então, assim, é o que eu sempre falo. Leve primeiro isso ao forno. Com uma panela de água já quente. Por que isso tem que acontecer? Ó, imagina só. O tempo que você demora pra ferver uma água no fogo. Demora um tempo. Demora um tempo. Imagina no forno. Vai demorar mais ainda. Mas muito mais. Então, o forno não faz chama direto, né? Então, ele vai aquecer a sua água, aquele monte de água. Vai demorar mais ainda pra fazer tudo. Muito mais. Então, o que você assaria em uma hora, 45 minutos, você vai demorar duas horas pra assar. Verdade. Por isso que a água precisa já entrar quente na sua forma. Você vai economizar metade do tempo de cozimento, tá? Não é frescura, não. É muito importante isso daí. Aí, como eu falei pra vocês, a questão da segurança, você leva ao forno primeiro isso aqui, assim. Depois põe a aguinha. Depois, né? Deixa aqui um pouquinho. Depois você coloca a água quente. Aí sim, você fecha o forno e deixa ele pra cozinhar. 180. 180 graus. Se você tiver um forno que abaixe um pouco mais a temperatura, um elétrico, por exemplo, você pode deixar um pouco menos. Ah, 160? 160. 160 graus é a temperatura ideal. Ah, mas o meu forno não dá 180. Mas, normalmente, o forno de casa, ele marca 180, mas ele raramente chega a 180, porque ele oscila demais. Tá. Quando o forno é a gás, ele tem uma oscilação. É normal, porque é através de chamas. Quando o forno é elétrico, ele não oscila. Então, ele mantém sempre a mesma temperatura. Essa é a diferença de um pra outro, né? Então, o forno, a gás em casa, ele nunca chega a 180 quando se marca a 180. Então, você pode assar nele tranquilamente. Lembrando que a água tem que entrar quente na forma, porque isso não demora muito mais. Aí, você vai assar por uma hora. Só que com 40 minutos, olha, abre o forno, toca nele. Toca com o dedo mesmo, não fura, toca com o dedo. Se você vê que ele tá por cima, já tá ali quase firminho, desliga e deixa ele de boa. Ah, tá? Isso é importante. Não adianta eu cravar pra você o tempo aqui, porque pode ser que o seu forno... E cada um conhece o seu forno, né, Abi? Boa. Tá bom? Boa dica, Léo. Pega essa dica aí. Pra não queimar. Boa. Olha você aí, Leonardo. Já tô aqui preparadíssimo já. Preparadíssimo. É, pois é. O que você vai fazer agora? Bom, já tem o pudimzinho pronto aqui. Vai pra geladeira depois? Pode pôr na geladeira. Pode pôr. Melhor, melhor. É melhor sempre fazer um pouquinho de antecedência, porque ele gela melhor, ele fica mais firme. Então é importante fazer um pouquinho de antecedência, tá? Não serve logo direto não, porque esse pudim quente não é tão bom. Ele precisa ser bem geladinho, bem legal. Vai queimar a garganta. Bom, pra gente fazer agora, pra gente queimar, fazer um brulê, né, como a gente fala aqui, um brulêzinho, se você não tem, por exemplo, este equipamento, quem gosta de cozinhar tem e quem gosta de cozinhar é um produto barato também. Isso aqui não é caro, tá? Não, não é caro. Não é caro, não é um produto caro. R$20,00 aqui no máximo, você consegue comprar um maçarico desse, tá? Não é um maçarico profissional, mas ele é muito bom. Aí você vai pegar um açúcar cristal e vai colocar por cima dele aqui, ó. E quem não tem este equipamento? É simples, você vai aumentar o seu forno, tá? Não na sequência, tá, gente? Deixa na geladeira, gela. Deixa eu esfriar primeiro. Isso, quando você for servir, você vai aumentar bem seu forno ali a 200 graus e vai deixar ele ali por uns 5 minutinhos junto com esse açúcar. Então o açúcar vai derreter e aí vai fazer o esquema, tá? Agora você vai no massa. Agora vamos tacar fogo. Aê! E aqui, ó, a gente derrete aqui o açúcar e a gente faz o brulê dele. Gostei. Né? Aqui, ó. Derrete bem ele aqui mesmo pra criar aquela casquinha boa. Olha aqui, ó. Olha que legal. Uau! Uau, minha gente! Que incrível! Isso aqui eu já vou passar pra você provar, Abiane. Uau, minha gente! Tá quente! Tá bonito! Tá quente, hein? Cuidado, espera esfriar um pouquinho. É, é. É isso. E aí, o coulis, se você quiser pôr por cima também, quiser colocar, fique à vontade, tá? Pode comer agora que tá bom. Ai, gente, que bonito. Vê como ficou a textura dele. Nossa, pudinzinho mesmo. Pudinzinho bacana, né? Cuidado com a língua, Abiane. Abiane, muito cuidado! Olha que legal, ó. Nossa, que delícia! Show de bola, né? Não é bom? Que delícia! Simples ou não é? Brasil, isso aqui está incrível, minha gente! Adorei esse pudim! Ó, caldinha de morango eu falei opcional, mas eu vou colocar aqui no meio um pouquinho, ó. Aqui, ó. Pode colocar que fica show, hein? Boa, né? A casquinha. Ficou a casquinha. Incrível, Léo. Tirei até uma casquinhazinha aqui, ó. Por que você acha tantos? Aqui, aqui. rayna. O que você acha? Na sua casa. Acrediço. Aqui, vai lá. Aqui, vai lá. selectão de quando? Aqui. Aí, vai lá. Aqui. Aqui, vai lá. O que é isso?